ao Paulinho, nosso presidente da Câmara, que prazer é meu, da gente vir aqui e ver vocês aí num sucesso desse. A rádio hoje, eu vejo assim, primeiro que você é um baita de um comunicador, né? Um baita de um repórter, que sempre tá transmitindo a notícia do Vale, a notícia da região, a notícia aqui de Borrazó. Eu que fico honrado de estar aqui e agradeço o convite. E hoje ele veio, Vilmar, junto com o nosso presidente da Câmara de Faxinal, meu grande amigo Paulinho Portela, que aliás o Paulinho agora tá com o seu programa. Faz parte da equipe, né? Faz parte da nossa equipe, exatamente. Todo domingo aqui na rádio apresentando o seu programa, então uma alegria realmente receber o Galo aqui hoje, né? Com certeza. O Galo, a gente se conhece há quanto tempo, né, Galo? Eu era muito amigo do seu sogro, Finado Juarez, né? O nosso saudoso Juarez, que tanto fez pro Faxinal. E você, com certeza, o que você tem feito pro Faxinal, é um exemplo, né, daquilo que Faxinal realmente merece. Sem dúvida nenhuma, você é um destaque. Não estamos falando isso porque você tá aqui, porque a gente tem acompanhado, né? Aliás, ô Galo, eu queria dizer mais uma coisa pra você. Muitos dias aqui, nós sofremos, eu com o Hélito, né? E principalmente o Hélito falava, porque você, numa situação complicada da Covid, sofrendo na cidade de Londrina. Então, não foi fácil também esses momentos pra nós, e a gente vê você no estúdio da Colina hoje, falando com a gente. Isso nos dá uma alegria e desejar pra você muita saúde, meu irmão, porque você tem missão a cumprir. Falar um pouquinho desse testemunho, Galo. Eu fico assim, na verdade, às vezes a gente... Ontem, eu encontrei um amigo meu em Londrina, ele aposentou, nem sabia que ele tinha aposentado, ele era um policial federal. Aí, o Divino, hoje ele tem uma escola de tiro e ele acompanhou o meu caso, até foi visitar lá no hospital, mas não podia e tal, ficou sabendo. Mas o que eu passei, eu vejo assim, o Hélito, o Vilmar, a todos, eu não desejo isso pro pior ser humano do mundo. Se for falar pra você tudo o que eu passei dentro de uma UTI, dentro de um hospital, eu vejo assim que o ser humano, ele só fica aqui mesmo, se Deus quiser. E graças a Deus, o Hélito, ele me segurou aqui, com certeza, quando eu pedi pra ele, pra mim não poder ir embora, eu tive uma conversa muito boa com ele, que eu senti que eu estava indo. Passei pra ele, que eu nunca tinha dado prejuízo pra ninguém, entendeu? Que eu fui um bom pai, que, enfim, eu fui um bom amigo e continuo sendo, velho. Isso, não adianta a gente mentir para um ser humano, mas pra Deus, para o nosso pai, ele sabe quando a gente está falando a verdade ou não. E ele sabe o ser humano que eu sou, a minha intenção, eu acredito que por isso que ele me segurou aqui. Exatamente, graças a Deus. E foi um testemunho assim, que realmente, de tudo o que passou, é importante que as pessoas se conscientizem desse momento que nós estamos vivendo, né, Galo? O Hélito, eu vejo assim, ó, primeiro, o que eu peço pra população? Se cuidem, entendeu? Não é porque está ficando mais branda essa doença, está diminuindo os casos, que a pessoa não possa estar pegando. Com certeza, a gente vai ter que voltar a nossa vida normal, entendeu? As empresas vão ter que estar reagindo com tudo que sofreram, o desemprego vai estar voltando. Eu vejo assim que o poder público, ele foi muito importante, eu vejo assim o nosso governador Ratinho, enfim, os prefeitos, deputados, muito importante, nesta hora, de estar colocando comida na mesa do cidadão. Exato. Eu falo assim que o que aconteceu no mundo, não só no Brasil, isso não tem o culpado. Não existe a gente ficar querendo procurar o culpado e a solução certa. Exato. Procurar a solução, todo mundo está procurando, mas saber o que é certo e o que é errado, nem a medicina, nem a ciência, eles não provaram ainda o que é essa doença de verdade. Mas os meios que a gente tem, eu vejo assim, o material humano correndo atrás, trabalhando 24 horas, os enfermeiros, médicos, foi muito bom, muito humano pelo lado. E não é à toa, né, Hélio, que através da MUV, eu vou fazer um monumento de homenagem aos médicos, a esses profissionais da saúde, que vai ser muito importante. Hoje, até em primeira mão, é um dia decisivo para isso. Eu quero colocar ali no trevo do Mauá, hoje vai vir os engenheiros, até para já estar provando, que é a entrada do vale, mas é muito bonito. É um monumento de mais de, vai dar uns 10 metros de altura. Olha só. Pode ter certeza, vai ser um ponto de visita, um ponto turístico ali, entendeu? Vai ser uma homenagem que vai ficar para a vida toda. Além de ser bonito, assim, tem uma profundeza muito grande, né, Galo? Com certeza. Desses servidores que tanto deram a vida para salvar pessoas, né? Quantas vidas perdidas, eu falo assim, Gilmar, para salvar a vida do próximo. Exatamente. Analisa bem você, um médico, sabendo que existe uma doença perigosa, com o perdão da palavra, uma doença desgraçada dessa, entendeu? O que está tirando a vida e você se submeter, entendeu? A encarar ela de frente, sabendo que ali está o vírus e você e ali os enfermeiros, os médicos, são, na verdadeira, os verdadeiros heróis. Exatamente. Gilmar. Eu só queria perguntar assim, ô Galo, você, claro, um político experiente, nós sofremos as consequências nessa questão da Covid, eu acho assim, nós não podemos culpar ninguém. Mas existiu um desacerto, eu acho, do presidente da república, com, veja bem, o Supremo Federal deu, deu a, assim, a autonomia para os prefeitos e governadores, porque cada um de acordo com a sua necessidade. E isso criou um impasse e até hoje o presidente prega que o Supremo desacatou, que não apoiou ele, que, enfim, é uma situação que ficou muito complicada no país. Gilmar, eu vejo assim, ó, primeiro, eu vejo que o, o, a população hoje, ela tem que deixar de ser, se apegar muito a uma coisa, não pode, é, 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 virar um, um, a pessoa entra lá, já vira um ídolo, já vira um mito, não. Eu acho que a política, gente, a política é muito boa, a politicagem é o que faz acabar com o país. Eu só falo assim, ó, eu, não vou mentir pra vocês, não, toda vida eu preguei isso, eu não morro de amor pro partido, entendeu? Eu, a minha pessoa, não morro de amor pro partido. Partido a gente tem que ter ele, porque é obrigatório. Isso aí. Entendeu? Pra gente se eleger, é, e, 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 se documentar perante as leis que existem. Agora, falar pra você que eu morro de partido, eu acho que faltou gestão. Sim. É, eu, eu, particularmente, é, vendo assim o presidente da república, eu acho que faltou gestão. Sim. Então, é, quando falta gestão, tanto no município, tanto no estado, quanto na União, quem que sofre? Sofre as crianças, sofre o meio econômico em geral, eu falo assim pra vocês. Então, eu, é, é, achar o culpado é difícil, só que a solução pros problemas, a gente tá, principalmente, quem tá no poder, tem que tá antecipando. O líder é pra isso. Entendeu? É verdade, isso é verdade. E outro detalhe, às vezes a pessoa bate palma e fala, não, isso aí é obrigação. Exatamente. É obrigação. Exatamente. Entendeu? A gente tem que tá antecipando, a gente tem que ter uma boa equipe pra antecipar o futuro da população. E servir quem mais precisa, né, Galo? Isso é importante. Não é verdade? A pessoa menos favorecida pela sorte, é, eu considero, assim, aquela pessoa, às vezes, tipo um idoso. Uhum. Se ele vai atravessar uma rua, ele precisa de uma ajuda. Sim. Entendeu? Entendeu? Agora, o que tem os seus recursos próprios, recursos financeiros bons, ele vai pra Londrina, ele vai pra um grande centro de São Paulo, ele vai pra todo lado. Exatamente. É, mas já foi criado essa situação pra isso. Exato. Pra gente tá acolhendo as pessoas menos favorecidas pela sorte e dando qualidade de vida a todos. Exatamente. Se você permitiu, Hélio. Claro, fica a vontade. Aí, porque eu sei que você tem muito pra falar com o Galo, da administração, do trabalho do Galo. É que é importante, Galo, eu acho importante, a gente tá acompanhando a vida do Requião na política. E o Requião pode ter o jeito dele, mas isso na minha concepção, foi um dos melhores governadores que nós tivemos no estado do Paraná, indiscutível. Na questão social que até nós estamos falando aqui. Agora, o PMDB realmente houve uma divisão, uma briga, né? Eu até conversei com o deputado Anibeli, ele falou que é um sonho dele, que ele gostaria até que o Requião não saia, mas o Requião anunciou a sua saída do MDB e disse que o MDB acabou, que se venderam e tal, é o jeito que o Requião trabalha. E ele, agora, diz que ele lançou a sua candidatura a governador, mas não decidiu o partido. Tá lá entre o PDT, entre o PT e entre o PSB. Eu, na minha opinião, e eu queria que você falasse sobre toda a situação, eu acho que ele vai pro PSB pra ser candidato a governo do estado. O que que você tem a dizer sobre essa questão? O Marcio sabe da amizade que a gente tinha com o Requião. Sim. Eu vejo assim, o meu sogro era muito amigo dele, do Roberto Requião, foi três vezes governador, um baita do governador, não posso falar dele. Só que, umas coisas que me chateiam, até falei pro próprio Requião, meu Marcio, quando ele fala que o MDB se acabou, mas se acabou também na mão dele. Sim. Eu acho que ficou, vamos supor, ele mandou no PMDB, virou MDB, ele mandou até agora. Sim. Aí, o que que aconteceu? Por causa de truculências, por causa desse jeito obrigador dele, ele perdeu Romanelli, ele perdeu Alexandre Cury, ele perdeu Artagão, ele perdeu... Então, as bases fortes, os grandes deputados, ele perdeu todos. Sim. Quem perdeu, na verdade, foi o partido, entendeu? Que era do comando dele. Eu não gosto de tampar o sol com a peneira. Sim. Eu, quando procurei o Requião em Brasília, eu tive uma decepção, não vou mentir pra vocês. Eu procurei ele todo ansioso, eu fui eleito pelo PMDB, tenho consideração, respeito pelo homem público que ele foi. Sim. Entendeu? Só que ele quer criar uma imagem, às vezes também, e criar uma posição para o filho dele, que é muito diferente dele. Ah, muito diferente. Eu falo assim. Isso é verdade. É muito. Eu conheci. É, ele é muito diferente. Não tem nada de popularidade, nada, nada. Não tem humildade. Nada. Roberto Requião em humildade também não tem muito, não. Não. Só que tem um detalhe, ele é um, eu não, eu, de todos esses políticos aí, eu vejo que a inteligência de Roberto Requião é fora de ser. Não, ele é. A capacidade, o preparo que ele tem, ele é muito preparado. Só que, essa derrota, Vilmar, com o Requião, eu acho que, além de tudo, machucou ele até no espaço político, eu vejo assim que acabou machucando ele. Uma disputa que não precisava, eu acho que um diálogo, se houvesse esse diálogo entre o partido, sentasse a Nibeli, sentasse Requião, Sérgio Souza, todo, eles criavam uma chapa única, entendeu, de consenso. De fato. É, que foi procurado isso. Uma chapa única de consenso, aonde acolhia aqueles que saíram, entendeu, a gente fortalecia o MDB e acabava não tendo essas brigas, eu falo que a briga não leva nada. Não leva nada. A briga, a mentira, essa hipocrisia, não leva nada, ela leva só o descaso, entendeu, e acaba, hoje eu vejo que eles vão fazer um MDB forte, pelo que eu tô vendo assim, eu não tô mais no MDB, mas eu vejo assim que a criação do MDB, ela vai acabar sendo forte pelo que eles estão planejando. Eu acho que tudo tem que ter um planejamento, mas respeito muito o Roberto Requião pelo trabalho que ele proporcionou para o Paraná. E pela capacidade que tem, como você acabou de dizer. Muito inteligente. Com toda certeza. Agora são sete horas e cinquenta e nove minutos, Galo, sete e cinquenta e nove. Falando agora da tua gestão, Sérgio Souza esteve lá há poucos dias, muitas obras acontecendo no município. Um dos sonhos que também já estão sendo encaminhados é o Lago Saracura, né, prefeito? Vixe, muito, muito, muito. O Lago Saracura, eu falo assim, o Elton, falar aqui para a população vizinha nossa, amigos nossos aqui de Borrasópolis, vai ser um lago assim, pode ter certeza, você, Borras da Apolense, vai estar lá nos visitando, entendeu, curtindo, às vezes um quiosque, lá vai ser um parque aquático. Certo. É a coisa mais linda, são dez hectares de água, fora todas as benfeitorias que existem, que vai ter campo de futebol, quadra de areia, uma praia, entendeu, toda de areia que a gente está fazendo, um toboágua com cinco metros de altura, uma escada de túnel, um túnel também com cinco metros de altura que cai dentro da represa, uma piscina de âmbito de trinta metros, com um parque infantil dentro, com uma lâmina de quarenta centímetros de água, dez quiosques. Olha. Com churrasqueira, pia, tudo, os banheiros, enfim, tem muito, muito que a população aproveitar para estar curtindo com a sua família um final de semana, mas que é muito legal. Previsão de entrega no geral da obra, Galo? Então, a previsão está agora, é para dezembro, mas a empresa que está tocando, ele acredita que no meado de outubro aí já estará entregando para nós. Tá certo, olha que maravilha. Aquelas outras, a obra da quadra, aquelas outras obras de pavimentação, já eram recursos que estavam assegurados já nessa última gestão, né? Com certeza. Essas que nós inauguramos agora, então, e ficou a obra para trás ainda para ser inaugurada. E tem muita coisa para ser inaugurada. Ficou o Jardim Garcia, que a gente fez todo com recurso próprio, agora tem o parque rodoviário também que está pronto, a gente vai estar entregando para a população, tem o hospital municipal que vai para a licitação hoje. Tenha te perguntado o hospital, até me perguntaram agora aqui na rede social, como é que está a questão da obra do hospital. Hoje, hoje é a licitação, hoje tem três empresas lá disputando o comodato do nosso hospital municipal, tem a capela mortuária, que a gente vai estar licitando, que a empresa abandonou a obra, a gente vai estar licitando, abandonou faz vinte e poucos dias, mas a gente já abriu o processo de licitação para outra empresa estar finalizando, está bem pouco para estar finalizando. A gente inaugurou o parque infantil, a quadra coberta na Vila Nova e na Vila Nova também vai ter uma escola que a gente ampliou, reformou ela total, creche, enfim. Nossa Senhora de Fátima, quadra coberta, reformamos a quadra, não, quadra coberta nova, reformamos a creche, parque infantil, academia, enfim. A gente fez muita coisa também, todos os cantos da cidade, qualquer canto da cidade, a população sabe que eu estou falando, que tem uma obra. E quando sai no campo, nós vamos para a sétima ponte de alvenaria, as maiores eu já concluí todas, que davam um diâmetro ali de dezessete metros de comprimento, por cinco metros de largura, a gente já concluiu todas, mas a gente vai dar sequência. Fizemos agora mais de vinte quilômetros de readequação de estrada, que vai para Três Pouso, é, aonde colocamos todas a tubulação de, de, de maneira, de concreto. Enfim, fizemos um serviço lá que nunca mais o município vai estar gastando dinheiro. Daqui uns dias vamos estar iniciando, Vilmar, oito mil e quinhentos metros, oito quilômetros e meio, de pedra irregular, que vai todas as nossas cachoeiras. É, nossos equipamentos, Vilmar, todos novos, máquinas novas, caminhões novos. Maravilha. É, na área da saúde, ambulância, zero quilômetro, e tá chegando muito, e vai chegar muito mais. Eu falo pra você que às vezes a gente, eu nem trouxe marcado aqui, mas se for ficar falando de obra, a gente fica o dia inteiro aqui. Exato. Aí eu falo pra vocês, que eu voltei a falar pro Vilmar agora há pouco, isso aí é obrigação de quem tá no poder público, entendeu? E ele tem que pular cedo e correr atrás, que a, a população que são os nossos patrões nos elegeram pra isso, pra tá trabalhando. Telefone de, de, de um bom prefeito, não desliga, o meu não desliga, é 24 horas no ar. Às vezes fala, ô Galo, o telefone tem, ou até os cachorros tem, falei, com certeza. E tá lá o nosso castramóvel pra tá atendendo os nossos animais. Então, todas as áreas, o Hélio, a gente mexeu. Olha que maravilha. Só pra concluir o que o Galo tá falando, que a gente também tem acompanhado junto lá, né, o Hélio? Com certeza. Você é um prefeito atuante, né? Você é um prefeito que tá junto com a população, você tá ali vendo a necessidade. Eu acho que esse é o dever, também, de um prefeito estar realmente atualizado e participando, né, Galo? E isso é uma coisa importante que você tem, até porque você não fez 80% de graça, de voto, na sua reeleição, né? Com certeza. A gente fez 84% de toda a votação. Foi a maior, acho que do Paraná. E acho que de faxinal é a maior, né? A história da política. A história nunca existiu isso. Nunca existiu, né? Não, nunca existiu. Os nove vereadores eu fiz. Pois é. Eu falo assim, é muito gostoso. Sabe o que que é gostoso? Primeiro, eu continuo a mesma pessoa. O Galo, que era ontem, hoje, amanhã, eu vou ser a mesma pessoa. Eu tô indo na padaria, eu vou no açougue, eu vou no mercado, eu vou nas lojas. Eu tô, o Paulinho tá me acompanhando aqui, que é um futuro, um pré-candidato a prefeito nosso, também, tanto ele quanto o Vinícius. Um dos dois vai ser o nosso candidato. Qualquer um dos dois, pra mim, tá de bom agrado e acho que a população vai ser bem servida, porque sabe do regime e do sistema. Eu falo assim, sabe onde buscar recursos, sabe como que é o trabalho, sabe como que é a cobrança. A gente não tem que ignorar, criticar as críticas e nem ignorá-las. Eu falo aqui, quando vem uma crítica, se o Wilmar vem criticar alguma coisa ou de uma rua ou de uma estrada, isso tá nos alertando, aí tá lá consertando que é uma obrigação nossa. Exato. Então, eu falo, não, não, crítica pra mim, principalmente as construtivas. Não é uma crítica de maldade, tem as pessoas maldosas que vêm fazer. Não, mas a crítica construtiva, com certeza, ela estará vindo de bom agrado. Com certeza. Prefeito, teve uma moradora que mandou aqui nos comentários também do Facebook, nós estamos ao vivo aqui com um grande número de pessoas de Pachinal, da região, muitas parabenizando, outros te mandando um abraço, tem inclusive mandar um abraço pro Alexandre da MUV, tá assistindo aqui, né? Tá acompanhando o Alexandre e todo o pessoal da MUV também. Mas teve uma moradora que perguntou bem assim, Galo, você tem alguma previsão pro conjunto Vale Verde, principalmente nas últimas ruas, na questão de asfalto? Tá perguntando aqui. Entendeu? É, o Wellington, deixa eu primeiro falar pra população do Vale Verde. Vocês sabem que eu tô pavimentando todos os conjuntos. Agora nós estamos, vamos partir pro Jardim Novo Fachinal, que é o último conjunto que ficou a ser pavimentado. A gente já tem o recurso adquirido com o nosso governador, Ratinho Júnior. E vamos também pra Vila Nova e Vila Velha. Vamos pavimentar todo aquele bairro. Agora, o Vale Verde só não foi feito, eu fiz mais da metade dele e dei uma brecada. Por quê? Nós entramos, vamos entrar na justiça, entendeu? Requerendo da empresa que fez aquele loteamento, primeiro que jogaram pedra com praticamente água. Olha aí. Entendeu? Coisa que não... Queria falar pra essa moradora. Olha, só pra você ter uma ideia, isso nunca mais vai acontecer em Fachinal. Que nós colocamos hoje no nosso plano diretor, tudo. A pessoa hoje que vai fazer um loteamento em Fachinal, qualquer empreendimento, ele tem que colocar asfalto, CB, o quê? É o que nós estamos colocando. Isso é bom. Rede de água, esgoto, iluminação com LED. É, então já está no nosso plano diretor. Coisa que no futuro, o nosso município não venha arcar com essas irresponsabilidades, entendeu? Que alguns gestores tinham. Tá certo, então. Tá respondido aqui, pra essa moradora lá do bairro Vale Verde, que acabou de mandar essa pergunta aqui via rede social também, prefeito já respondendo. Previsão da entrega do hospital municipal, por isso o pessoal perguntou aqui também. Hoje é a licitação. A pessoa tem aí, no máximo, vamos supor, saiu o processo licitatório. A empresa que ganhar, ela vai assumir o hospital, perante toda a documentação que ela já enviou, praticamente amanhã, ela já está no comando do hospital. Ela tem 60 dias pra estar atendendo já, entendeu? Vai começar atendendo emergência, assim, no nosso pronto atendimento, que é do hospital. E a partir de 60 dias, 90 dias, no máximo, aí vai começar já fazer a cirurgia. Lá existe dois centros cirúrgicos. Enfim, todo equipado o hospital, que vai estar atendendo a nossa população. Inclusive, Werner, quero dar uma boa notícia pra você. Nós vamos atender mais de 20 municípios lá. Borrazópolis, vai ser servido por isso. Que maravilha. Entendeu? Lá vai ter cirurgia de catarata, cirurgia de ortopedia. Maravilha. Cinco especialidades vão ser. Nosso hospital vai ser referência. Olha só. A empresa que entrar, também vai fazer as ampliações, que tem que ser feita, que vai colocar mais leito. Entendeu? Então, pode ter certeza. Quem vai ganhar com isso é a nossa região. É Borrazópolis, é Cruz Maltina, Rio Branco, Rosário de Vaí, Grandes Rios, Mauá da Serra. E não vai ficar por aí. Nós já estamos no processo, Werner, de trazer uma extensão do Sismir, aonde é aquele elefante branco ali na Baixada do Pachinal, que é a UPA. Entendeu? A gente já está no processo, já estamos com dinheiro adquirido através do deputado Sérgio de Sousa, pra estar reformando aquilo e adequando, conforme é a exigência do nosso consórcio de saúde, o Sismir. Elefante branco, o senhor pegou uma situação muito delicada, aquela situação, daquela UPA ali, né? Primeiro, irresponsabilidade, né? Não adianta trazer um helicóptero pra Borrazópolis, pra servir o prefeito, o gabinete do prefeito, se um piloto custa 30 mil por mês e uma aeronave dessa custa um absurdo, que o município não tem condições de tocar. E lá foi do mesmo jeito. Entendeu? Pegaram a UPA porque estavam dando. O Hélio, às vezes, a gente acaba... Eu já dispensei algumas coisas, entendeu? Que eu via que era inviável para o município. De fato. Não adianta a gente estar pegando tudo pra estar agradando a... Entendeu? Só pra dizer nas redes sociais, nos jornais, que a gente adquiriu aquilo. Não. Aquela UPA, você vê que é um troço que... É uma obra que foi praticamente um monte de município, entendeu? Que não funcionou. De fato. E faxinal não tinha condições. Hoje, o gasto de uma UPA, na época, quando a gente fez o levantamento, era um milhão e duzentos por mês. Sendo que a nossa arrecadação é um milhão e pouquinho. Então, aí, se começa a analisar. Então, não teve benefício nenhum e acabou ainda o município sendo penalizado pra estar devolvendo um milhão e oitocentos. Que eles tinham, de conclusão da obra, de oitenta por cento. E eu fiz um levantamento, logo que eu entrei, fiz um levantamento que tinha só quarenta por cento da conclusão da obra. E comecei a brigar junto ao Ministério da Saúde. Todo documentado, a gente provou que não tinha e graças ao bom pai, eu falo assim, que Deus continue abrindo as boas portas e fechando as ruins. Ele abriu uma boa porta. que vieram não fazer a gente estar devolvendo, não o município estar devolvendo esse um milhão e oitocentos. E ainda, a gente arrumou mais oitocentos mil pra estar concluindo a obra. Olha que maravilha. Tem várias outras perguntas chegando aqui. Só que eu quero mandar um abraço ao pessoal, a Eliane, que é da Educação, o pessoal do SECOM que está assistindo aqui. Que integram também uma parte do seu grande trabalho, né? Nossa, você esteve visitando. Eu queria primeiro mandar um abraço pra minha esposa, a Magda, que ela faz um brilhante trabalho ali no SECOM, junto com aquela equipe maravilhosa. Eu falo assim, quem tinha que levar todos os méritos são os funcionários. Às vezes a pessoa faz, faz, faz. Ah, o prefeito foi bom, o prefeito foi ótimo, o prefeito foi bom, o prefeito foi ótimo. Só que esquece daqueles funcionários que fez acontecer. Exato. Então eu mando um grande abraço a toda a equipe do SECOM, a equipe do CRAS, entendeu? Que atende a população com muita humildade, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, a Eliane. A Eliane, na verdade, a Eliane, se um governador descobrir o potencial que ela tem, entendeu? E isso eu estou falando não é de demagogia, não. Eu falo pra você que não tem uma menina mais capacitada na educação que a Eliane hoje. Hoje ela é presidente da Undime, até dia 10 agora ela vai comigo pra Brasília, aonde a gente vai trazer, se Deus quiser, na pasta, um recurso numa escola de 12 salas de aula. Olha aí. Então falar pra você aí do SECOM, viu, Marcos? Só pra você ter uma ideia, a gente recebeu a visita, mas inúmeras mulheres de prefeito, pra ver como que é o trabalho lá. Exato. Eu vou chegar a 400 crianças. Fantástico. O filho do Maurinho tá lá, aprendendo aula de violão, eu tenho aula de violão, eu tenho, agora a gente comprou mais seis órgãos, a Magda comprou, pra tá dando aula, karate, judô, informática, enfim, tem 10 oficinas atendendo as nossas crianças. Se você vê, viu, Marcos, o Hélio presenciou isso. Exato. A exposição. Fantástico. Os quadros que pintaram, você não acredita que as crianças que pintaram, o potencial. Então eu falo assim, você já pensou aqui, que legado que a gente vai deixar? Incrível. Que gostoso, se saber que... E você falava que você pegou lá um espaço totalmente abandonado, né? Lá era um depósito de entulho, carteira escolar, enfim, tudo, a gente ampliou, fez mais duas salas, reformando todos os banheiros com pedra, enfim, lá é facinho. Eu faço um desafio, eu boto um desafio no ar, pega uma escola pública, entendeu, que é o SECOM, e pega um da iniciativa privada, vai lá pra você ver quem que ganha. Exato. Vai lá pra você, ó, ó, professor de inglês, professor de espanhol, enfim, o trabalho é maravilhoso, saber que a gente tá realizando um sonho de muita família, de botar o seu filho, ser um bom profissional. Pelo que o Galo falou, não sei se eu entendi bem, né? Pelo que você falou da Eliana, ela pode ajudar o Estado do Paraná, não só a Faxinal. O Estado. Se o governador se concluir, se o governo, bem lembrado, se descobrisse o potencial que essa menina tem, levava ela pra secretária de Estado. É, porque se você não concluiu, eu falei, ele deixou um ponto de interrogação, vamos completar aqui, né, Galo? Prefeito, só uma última pergunta, o pessoal tá perguntando que veio uma movimentação no trevo de baixo da entrada de Faxinal, acho que é isso, vai acontecer alguma obra por ali? Faxinal, pode se preparar, o trevo de baixo já tem os recursos ali, a gente tá fazendo a parte do município, ali vai ser uma pista de cada lado, de sete metros, sete metros pro lado direito, sete metros pro lado esquerdo, calçada, ciclovia, enfim, vai ficar muito bonito aquele trevo de baixo, a gente vai dar um toque muito especial, uma coisa eu falo pra você, daqui dois anos e meio, pode escrever, Faxinal é uma das cidades mais bonitas do vale, vai ter uma revitalização na entrada, a Keck quer mandar um abraço aqui, garanto que ele tá nos assistindo, o Roverson, entendeu, que é um grande profissional, daqui a pouquinho eu vou tá ali na casa dele, vou lá tomar um café com ele, vou ver um monumento que ele tá fazendo, já que pra mim colocar no Lago Saracura. Que legal. E ele, e eu contratei ele por dois anos, por favor, nem procure ele, pra ele não me atrapalhar, Por dois anos ele tá contratado, a gente vai fazer. Você viu? Um monumento de todos os pioneiros de Faxinal. Que bacana. Vão tá nas rotatórias, vai ficar muito lindo, a nossa Santos Dumont vai ser via única, nas esquinas, todo com peivo, passagem elevada, com floreira, muito lindo, do Hélio. Que maravilha, o Roverson tá nos acompanhando, eu lembro o dia que você me ligou e falou, o Hélio, eu quero falar com o Roverson. Eu falei, realmente esse é um talento, né, Vilmar? Verdade. Da nossa cidade, que merece aí ser valorizado. Tô vendo o Paulinho aqui, parceria com os vereadores, extremamente importante, né? Nossa senhora, esse aqui é um menino que, na verdade, que me ajuda e muito, velho. É, eu falo assim, eu tenho, Vilmar, eu tenho uns meninos bons, eu tenho o Hélio, entendeu, que ajudei ele aqui em Burrasópolis. Sim. Até tive uma conversa com o prefeito Dalton, um dia eu falei pra ele, Dalton, não tenho, eu considero o Hélio que nem um filho meu. Sim. Entendeu? Foi o primeiro que, quando eu falei em ser candidato, o Hélio, você sabe o que me deixa contente, o Hélio? Que hoje, quando você pediu o voto pra mim, quando você fez a primeira reportagem minha, foi. Eu não menti pra você. Exatamente. Eu falei, o Hélio, eu quero ser isso, 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 quero fazer isso, isso, isso. Hoje, se você chegar num cidadão, como qualquer faxinalense, chegar no vizinho e falar assim, ó, eu pedi voto pro Galo. Você lembra que eu pedi? Lembro. Aconteceu? Aconteceu. Quando ele ainda não era prefeito. Sim, sim. Entendeu? Aí, você não vai ter vergonha. Exato. Entendeu? A pessoa não vai chegar ali em você e falar assim, o Hélio, você viu que porcaria que você fez eu votar? Exatamente. Entendeu? Então, hoje, isso é... Com orgulho. Eu ando de cabeça erguida dentro da minha querida faxinal. Ando de cabeça erguida hoje na MUVI. É. Quando eu assumi a MUVI, não tinha nem um centavo em caixa, o Vilmar. Eu zerei tudo, botamos, fizemos todo um bom trabalho dentro da MUVI. Eu comprei castra móvel, máquina de fazer meio fio, máquina de pintar as vias públicas. Hoje, só pra você ter uma ideia, passa de mil e quinhentos cachorrinhos que a gente castrou, cuidou, enfim, dentro do Vale de Ivaí. Exato. Isso é importante. Deixei duzentos mil em caixa. Olha só. Entendeu? Hoje, nós temos um caixa pra fazer esse borumento. Olha que bom. Eu falo assim, o Brasil tem jeito muito. É só querer, né, Gato? É só querer. O Brasil, ele tinha que estar numa situação do salário mínimo passar de três mil reais. Com certeza. Sabe por quê? Ia impulsionar as nossas empresas a forçar aquele que ganha um salário mínimo. A dignidade humana. Se o salário mínimo fosse uns três mil reais, ele podia comprar um carro. Isso. Não existia nem carro velho nas ruas. Exato. É, só basta uma coisa, os políticos ter vergonha na cara. Isso aí. Largar de politicagem. Sim. A boa política, ela faz um sucesso, entendeu, da nossa nação. Com certeza. A boa política. A politicagem não serve pra ninguém. Agora, agora, viu, Gato, assim, concluindo, o que você tá falando, eu gosto de ouvir, analisar. Eu acho que o mais importante de você, da sua pessoa, o prefeito Galo, é você ter a consciência que tudo que você faz é uma obrigação que você assumiu. Com a população. E, além disso, ter gratidão com os funcionários, com aqueles que executam o trabalho tão importante que leva o teu nome e o nome de todos os prefeitos. Que na maioria das vezes a gente vê o prefeito orgulhoso, achando que é só ele, que é só ele, que é só ele. Então, você pode ter certeza que Deus tá no teu caminho, muito forte. Com certeza, amém. Vilmar, eu falo assim, ó, não vou mentir pra você, não tem funcionário que não goste de mim. Sim. Só que eu falo assim, quem não gosta de mim, quem é mole. Isso aí. Entendeu? Porque eu ganho meu salário e tenho compromisso e responder por toda a secretaria. Sim. Aí, aquele que quer, eu falo assim, um péssimo funcionário, ele atrapalha até o companheiro dele de serviço. Sim. Você não é pegar um, vamos citar aqui, um café pra carpir. Eu vou carpindo duas ruas de café e ele vai carpindo uma, quando chegar no fim do dia, quanto que é a diária? 70. Eu vou receber os 70 e o malandro também vai receber os 70. Sim, verdade. Aquele que trabalhou menos que eu. Então, eu falo assim, ó, o malandro comigo não se cria. É. E eu falo, e a gente, o município hoje, pra você ter uma ideia, eu nunca cheguei no dia 30 pra pagar a folha. Valeu. Dia 27, dia 28, tá lá. Uhum. Sagrado. É obrigação nossa. Certo. Só que é obrigação também do funcionário entrar às 7, sair às 5, cumprir com o seu dever, ter humildade em receber a população que são os nossos patrões. Claro. Eu falo assim, Faxinal tem 18 mil habitantes, são 18 mil pessoas que são os nossos patrões. É verdade. E nós temos que ter a responsabilidade e a humildade, entendeu, de estar respeitando a cada um. Exato. Com toda certeza. É isso. Mais alguma pergunta? Seria isso, né, o que eu tinha que perguntar pro Galo e, claro, eu fiquei muito feliz dele estar aqui conosco. Muito. E, assim, esclarecimento importante, eu acho que um exemplo de um gestor, exemplo de um cidadão, o exemplo de um ser humano. Eu acho que tudo isso, Galo, faz um contexto de um homem, então, Faxinal tá de parabéns, não é à toa que você, com 84%, você reelegeu o prefeito e que Deus te deu mais uma oportunidade pra você cumprir. Vilmar, sempre que a gente pede, assim, pra que Deus continue abrindo as boas portas e se fechando as ruins, uma coisa que eu sempre falo aos meus filhos, que ele, que perdoe aquele que nos deseja o mal. Que Deus ilumine o caminho dele. Porque se Deus estiver iluminando o caminho dele, pode ter certeza que ele vai ter a consciência de quem a gente é. Quando uma pessoa boa estiver falando mal de você, aí você se preocupa. Agora, quando uma pessoa, entendeu, que não tem nada a ver, fique falando, denegrindo a imagem da pessoa, não dou nem bola. Eu peço a Deus que ilumine o caminho dele, que cuide dele e saiba dos nossos pensamentos. Eu quero mandar um abraço pro Vinícius Costa, porque eu falei do Paulinho aqui e, na verdade, são os dois candidatos nossos da nossa base. As rei ficam com ciúmes, viu, Vinícius? Eu tô aqui com o Paulinho porque o Paulinho pulou cedo, viu? Eu não sei a que hora que você pulou. Você sabe uma coisa que, se você permitir, vou falar pro Galo, sabe, Galo, outra coisa que eu achei muito importante da sua pessoa, porque, vamos dizer assim, a política, quando a gente tem lado, não quer dizer que a gente é inimigo. Na verdade, as pessoas têm que entender isso. Então, tem gente que é ignorante, acha que você tem lado, você é inimigo. E a política não é isso. Outra coisa é o companheirismo. Por exemplo, o ato que você tá fazendo aqui com o Paulinho e com o Vinícius, isso é um ato de uma consideração de amigo, de companheiro, de grupo, não é verdade? Que poucos têm, porque tem alguns companheiros que dizem que é companheiro quando ele precisa de você. Quando ele não precisa, ele senta na cadeira e diz assim, ah, eu tô de boa, não preciso apoiar ninguém, não preciso fazer nada pra ninguém. Cara, isso é triste, isso é muito triste. Muito triste. Nós vivenciamos isso. Você fez um questionamento aí, muito importante, e passar até pra alguns políticos que estão nos assistindo. Sim, claro. É facinho, eu fui eleito... Tô falando com fundamento, tá? Exatamente. Eu fui eleito com 60% a primeira vez, certo? Certo. Agora com 84%, por quê? Eu tive respeito com aquele que não votou em mim também. Exato. Entendeu? Entendeu? Então, aí tá a prova. Quem assume a cadeira, quem casa com a viúva tem que assumir os filhos. Com carinho, com carinho, com amor, ele vai ter que assumir. É, eu falo assim, hoje eu tava vindo com o Paulinho, a gente tava questionando. Ainda o Paulinho pegou e falou assim, Galo, você é um baita de um trabalhador, eu, se Deus quiser, eu quero ganhar pro prefeito, entendeu? Eu quero que você continue me ajudando. Não vou mentir, tá cansado? Eu tô cansado. Sim. Entendeu? Porque eu sou muito imperativo, gosto de ver as coisas acontecerem, mas a gente vai estar por trás ligando com o deputado. Por quê? Porque a gente gosta da nossa cidade. Claro. Você falou uma coisa muito importante, viu, Marcos? Sim. Entendeu? Não adianta o político sentar. A hora que a política acabou, eu vejo o Hélito, o dia, o Hélito chegou pra mim e falou assim, Galo, vamos arrumar um recurso pra Borrazópolis, não importa se eu perdi a eleição lá ou não. Eu falei, com certeza, Hélito. Entendeu? A gente tem que lutar por nós, e eu sou presidente da MUV, lutar pelo Vale do Ivaí, o Hélito, você vê o amor que tem em Borrazópolis. Então, o que você tem, esse menino tem, tudo, o que que quer? Quer uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma saúde que atenda a nossa população, principalmente mais humilde. Esse é o objetivo de quem gosta da cidade e quem não quer fazer politicagem. Politicagem, demagogia, o Brasil já... Perseguição, isso é coisa do passado. Pode procurar qualquer um dentro de Faxinal, nunca perseguir ninguém. Bom, provou, né? Exato. Nas urnas que eu não sou de perseguir ninguém, não gosto do tipo de coisa, entendeu? De perseguição, isso é uma maldade imensa. É, fazer o que é correto é diferente de perseguição. Às vezes a gente pensa assim, eu vou, eu quero fazer o bem, acabei de falar atrás, principalmente as pessoas mais humildes. Mas vamos tocar uma cidade, vamos administrar uma cidade conforme ela precisa e tem as suas necessidades que não são poucas. Exatamente. Você não foi prefeito de 60 nem de 84, você é de 100%. Você é o prefeito da cidade, acabou. Isso é importante. Acabou. É verdade? É a síntese de tudo. Antes de encerrar, o vereador Catarino está te mandando aqui agradecimento e falando que agradece muito você de ser tão parceiro do Legislativo Municipal. Tá bom? O Catarino é um grande parceiro meu, nosso vereador, como todos são, né? Ele é o líder meu lá na Câmara. Esse Catarino, você tá me vendo aí, né, Catarino? Ele tá assistindo. Eu já fiz ele duas vezes, vereador, viu? E ele foi contra mim. Olha só. Tá aí a prova. Olha aí, que maravilha. Um dia eu fiquei com vontade de pegar... Então esse é um exemplo. Tá aí, ó. Um dia eu fiquei com vontade de pegar ele pros colarinhos. Tivemos até uma discussão. Depois passou tudo, eu acabei trazendo ele, levando a dona Hanna, entendeu, pra secretaria e puxei o Catarino como meu companheiro na Câmara. E provou ser meu companheiro, entendeu? Ele sabe da pessoa que eu sou, do coração que eu tenho, que não tenho mágoa e nem maldade. Catarino, um grande abraço pro irmão. Tá certo. Maravilha, isso é muito bom, né? Viu, Mário? Uma alegria receber o prefeito Galo, mais alguma pergunta? Não, acho que... Espero ter contribuído. E claro que o jornalista é ele, viu, Galo? E eu sou um colaborador, tá? Mas tá muito bacana essa rádio, sabia ou não? Obrigado. É, e outro detalhe, aqui quando eu entrei, aqui eu me senti em casa. Opa, que bom, cara. Muito gostoso, eu vejo assim, primeiro, vocês são umas pessoas sérias, entendeu, que tá aqui pra passar pra população, entendeu, o que é de verdade. Aqui ninguém tá pra mentir, ninguém tá pra... Verdade. Eu fico legal assim que as notícias vão chegando, as perguntas vão chegando. E o Hélio já vai falando, eu falo pro Hélio, viu, pode chegar a crítica, pode chegar o que for, pode passar pra mim que eu vou estar respondendo. Que eu não tenho nada a estar escondendo. Exatamente. Com certeza. Que maravilha, né? Olha, que maravilha. Muita gente participando, eu tô vendo aqui as pessoas parabenizando, né, tanto no Instagram, no WhatsApp, pelo Facebook da rádio também. Obrigado, a gente agradece. Massim Bueno, um abraço pra você, tá mandando positivo aqui, pessoal da região de Faxinal, Vale do Ivaí, bacana. Galo, foi um prazer, um privilégio e uma honra receber o senhor aqui na rádio, viu? E o Mar, o Hélio, o menino aqui... O Gustavinho. Gustavo. O Gustavinho. Isso. Eu que agradeço vocês, agradeço pela oportunidade, por estar abrindo a porta pra gente estar vindo aqui conversar com a nossa população. Estará sempre aberto, viu, Galo? Muito obrigado, Vilmar. E eu falo pra vocês, conte comigo, entendeu, pra estar ajudando, Morrazó, pra estar ajudando, enfim, a nossa região. Quando falou aqui que o nome meu, o nosso nome estava cotado a ser deputado, com certeza, o Ratinho, ele pede pra mim, entendeu, queria que eu fosse. Primeiro que eu tenho um carinho muito grande pelo Ratinho. Segundo, que eu sou uma pessoa de honrar a minha palavra. Eu tenho um compromisso com o nosso deputado Alexandre Cury. Se chegasse o Alexandre e ir pra vice-governador do Ratinho, poderia até acontecer, entendeu, de eu lançar algum nome ali de Faxinal, pra estar representando o nosso Vale, entendeu, que hoje praticamente não tem um representante direto do Vale do Ivaí. Mas a gente vai estar sempre junto, o Hélio, e agradecendo a nossa população. O Paulinho parece que tá querendo passar um... Ô Paulinho, dá um bom dia pra nós aí, aproveita que nós estamos ao vivo pra região. Puxa a cadeira, ô Paulinho. Puxa a cadeira um pouquinho aí, aproveitar que nós estamos... Aliás, ele é nosso companheiro de trabalho também aqui da emissora, né, nosso amigo de todos os dias. Paulinho, tudo bem aí? Prazer receber você hoje aqui junto com o prefeito Galo, bom dia. Opa, bom dia, Welton, Vilmar, Gustavinha, todos os ouvintes da rádio Colina do Vale. Sempre um prazer estar participando da sua grande audiência. Obrigado, Paulo. Welton, eu só queria lembrar o prefeito, até chegou um comentário aí no Facebook, o pessoal perguntando sobre a entrada ali da Vicarlin, o que está acontecendo aí na entrada, prefeito? O pessoal tá perguntando. Eu respondi, o Welton fez a pergunta. Fez? Fez, eu vi agora. Exatamente. Mas é, ali, o que eu falei, vai ficar muito bonito. Duas pistas, tanto do esquerdo quanto do direito, de sete metros, vai ter ciclovia, vai ter calçada, todo um plano de arborização, umas floreiras. Eu quero, ontem eu criei um, eu tive lá ontem, você tem uma ideia, ali tem uma água muito bonita em umas pedras. Certo. Eu quero fazer, acho que, um batismal, ali, para os evangélicos. Olha aí. Entendeu? Vai ficar muito legal. Que maravilha. Isso é muito bom. Paulinho, a parceria com o prefeito, com esse legislativo, tem sido muito positiva, né? Com certeza, Welton. É, como diz o prefeito, nós somos um time de onze, né? Os nove vereadores, prefeito e vice, mais os secretários e os funcionários. Como sempre ele fala, sozinho a gente não consegue nada. Hoje, graças a Deus, Faxinal tem um grupo que trabalha sempre pensando no bem da nossa população. Isso é muito bom. Fala um pouquinho do sucesso do seu programa, ontem. Bom, rapaz. Eu vi, rapaz. Você viu lá, Galo? Ontem estourou o programa do Paulinho. Eu vinha falando pro Galo na estrada, a alegria que a gente sai daqui no domingo. Que legal. De ver o retorno da população, dos ouvintes, contribuindo com o programa, pedindo música, mandando alô. Estourou. E ontem nós chegamos a mais de cem pessoas. Eu vi. Ao vivo pelo Facebook. Eu tava assistindo. Sem, sem dizer mais de cinquenta e poucas mensagens que a gente não deu conta de atender. Muito legal. Mensagens do WhatsApp. Então, isso devo a vocês dois, que nos abriu as portas da rádio. Eu falo, ontem eu explicava ainda, que eu faço rádio porque eu gosto. Eu gosto de estar na casa. E falou a verdade, o Elio. Ele faz porque gosta mesmo. É verdade. É aquele lugar. Muitas pessoas falam assim, mas você é doido levantar às seis horas da manhã e ir lá pra Borrazópolis. Mas eu tô fazendo o que eu gosto. E agradeço muito a vocês dois, que abriu as portas da rádio. Ao Gustavinho, que todo domingão tá aqui aguentando o Paulinho Portela, ensinando algumas coisas. Mas isso a gente faz com coração e humildade. Então, isso, com certeza, quando a gente faz assim, a gente tem um reconhecimento. O Paulinho tá falando aqui. Agora eu comecei a lembrar de umas coisas. Eu vejo assim, primeiro, o coração que o Paulinho tem, que é uma pessoa boa. Eu só vi um coração um pouquinho mais do que o Paulinho, que era do Juarez. Mas é o perfil do Juarez, entendeu? É um baita de um político, entendeu? Tem um coração, assim, fora de série. E o pai dele, que era um grande amigo meu, que Deus o tenha, com certeza tem ele. Um dia, o nosso querido Vitinho falou assim, ó, Paulinho, se você quiser virar prefeito, você se agarra e bugá-lo. E tem sido um parceiro, né, Paulinho? Com certeza, graças a Deus, a Câmara tem dado um respaldo e eu como presidente, nós temos um bom acesso tanto ao prefeito quanto aos secretários. Muitos requerimentos a gente faz na Câmara somente pra formalizar, porque a gente tem uma liberdade de chegar nos secretários, o galo dá essa abertura. E, como sempre eu gosto de dizer, quem tem a ganhar com isso é a população de faxinal. Tá certo. Mais alguma mensagem, Paulinho? Domingão, estaremos ao vivo aqui pela Rádio Colina do Vale, nós vamos fazer um programa especial, Dia dos Pais. Legal. E eu convido a você pra mandar o seu áudio, mandar a sua mensagem, fazendo a sua homenagem ao seu papai, e nós vamos ter mais de dez prêmios pra sortear dentre as participações. Vamos fazer o seguinte, eu já vou doar um prêmio. Olha aí, olha aí. Eu quero deixar aqui um prêmio para o Dia dos Pais. Vamos fazer o seguinte, um chapéu bonito. Aê! Entendeu? Um dia eu tomei o chapéu do Paulinho. O que eu fiz com o chapéu, Paulinho? Dei com uma pessoa. Eu dei com uma pessoa na festa, e era um chapéu bom. Mas o Paulinho não reclamou, não. Vou comprar um chapéu bonito, entendeu? E vai ficar aqui na Rádio Colina do Vale. Com certeza. Pra ser doado aqui no programa do Paulinho, domingo agora. Combinado. Sete às nove. Sete às nove. Tá feito, então, combinado, hein? Obrigado, viu? Maravilha, né, viu? O Hélio, só pra concluir, eu queria dizer ao prefeito Gale e ao Paulinho, o seguinte, a gente tem alguma coisa em comum, né? Só pra dar uma lembrança, que minha filha se tornou empresária em Faxinal agora. Olha que legal. Que bom. Eu apoiei ela, porque sempre, ela também, claro, é uma família. E é pai, né? É. Exatamente. Tem que ser um pai amoroso que tá apoiando o filho. Com certeza. Com certeza. E ela tá lá pra atender também a cidade de Faxinal. Nossa, que legal. Graças a Deus, tá feliz lá e eu fico contente dela poder tá lá e nesse sucesso de Faxinal também, né? Oh, obrigado. E só que precisou da gente, nós estaremos sempre lá. Com certeza. Agora, Vilmar, só pra gente encerrar, que alegria pra nós da colina, né? Poder saber o tamanho da audiência e ter duas grandes lideranças como o Paulinho e o Galo aqui, né? Oh, sem dúvida. Eu sempre digo, Galo, isso não é porque você tá aqui o que você falou. E eu sempre digo isso no ar, né? Eu digo que eu sou feliz de estar ao lado do Hélito e ele me fala que eu sou o segundo pai do Hélito, né? E eu sou feliz de estar ao lado dele porque, pelo trabalho, eu tô vendo o trabalho. Por exemplo, a gente era amigo, depois da política nós se tornamos muito mais amigo. Irmão. Irmão, verdadeiros, entendeu? E eu me sinto honrado em fazer o jornal com ele. Muito legal. Porque pela credibilidade, por aquilo que ele realmente é, né? Ele é o jornalista que vai lá e busca a matéria, ele traz a verdade. Eu sempre falo assim, Vilmar. Menino de Deus. Menino de Deus. Sangue bom. Exatamente. Então, eu me sinto muito honrado com isso, né? Hoje, nós estamos num patamar bem elevado e nós agradecemos a ele, eu agradeço a ele, né? Claro, eu faço a minha parte, o meu trabalho, mas eu sei que essa parte de extensão da nossa região, daquilo que a rádio tá se tornando, ele realmente é o fundamental de tudo isso e eu fico feliz, tá? Muito feliz de você estar aqui, do Paulinho estar aqui, fazendo parte da nossa equipe e a gente construindo uma família enorme e maravilhosa. Eu acho que isso é... A política é boa. E eu contesto isso. Isso. Pra quem quer ser bom. A política. A política é boa. Ah, entendeu? Quem quer fazer uma boa política, eu tenho certeza que ela é maravilhosa. E a população precisa. E a população precisa disso. O que eu falo assim, essa região aqui é abençoada, já teve pinga-fogo, ratinho, tudo saiu daqui. Agora, nas vezes que um jovem, entendeu, disparando aí, eu falo assim com muito sucesso, que é o Hélito. Certo. Juntos. Muito bacana isso. Graças a vocês aí. Eu acredito que o Hélito não será só prefeito, ele será um deputado, vai nos representar em outras esferas. Ele tem espaço. Com a permissão de Deus. Amém. Tem espaço pra isso. Né? Deus abençoe. O Galo, só antes de você ir embora, o Paulinho tá aqui, nós temos que fazer sorteio hoje, mensal, nós fazemos sorteio de um kit churrasco pro pessoal curtindo em família, né? E nós fizemos durante todo o pessoal, o pessoal veio trazendo nomes aqui na rádio durante todo esse mês, e hoje é o dia que nós escolhemos pra fazer o sorteio, e o Vimar falou, vamos aproveitar que o Galo vai tá aqui, pra ele tirar um nome lá, pra ver quem vai ser ofelizado. Olha, ó, esse kit de Paulinho, vem carne, vem chope, vem um kit completo, churrasco aí. Viu, Paulinho? Então vamos colocar o nosso nome dentro, né? Olha lá. Pode chamar a nossa, nós vamos ajudar a senhora. Deixa eu só filmar aqui, Vimar, deixa eu só filmar aqui, pera só um pouquinho, um, dois, três, o prefeito Galo aqui vai fazer o sorteio do kit churrasco da colina, agora sim, Paulinho tá aqui. Não, não quero nem olhar pra dentro pra não tirar. Olha lá. Quem será que vai ser ofelizado? Nós vamos ver churrasqueiro. Aê, ó, já vai churrasqueiro, tá tirando aqui, Paulinho, anuncia pra nós quem é ofelizado a levar. A Lourdes. Lourdes, vamos aplaudir a Lourdes. Lourdes Moraes, gente, Lourdes Moraes. Aê, Lourdes Moraes, foi a felizarda, né? A ganhar aí o kit churrasco. O Lourdes pode nos chamar que a gente vai vir almoçar junto, hein? Que legal, hein? Muito bom. Legal, boa sorte, que esse almoço seja abençoado. Amém, que esse almoço seja abençoado. A Lourdes foi a felizarda então, viu, Vimar? Vamos mostrar o telefone aqui. Vamos mostrar aqui, ó, pro pessoal que tá ligado com a gente aí. Ó, Lourdes Moraes, felizarda do kit churrasco colina. Muito bom, parabéns aí. Tá no jeito aí, ó. Aqui, ó, já mostra ali. Ô, Galo, que alegria ter você aqui. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aí, Lourdes, ó, você que tá aí, não, no Facebook, tá acompanhando lá, maravilha. Show de bola, parabéns. Galo, obrigado pela sua participação. Foi uma alegria ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço e que Deus continue abençoando vocês. Amém, obrigado, amém. Valeu, Paulinho. Olha, Wellington, só pra encerrar, nós falávamos do Wellington, quinta-feira eu tive o prazer de andar pela cidade acompanhando ele aqui em Borrazópolis e a gente vê o carinho que a população tem com esse menino. Na sexta-feira, ele foi visitar a gente de faxinal. O meu menino falou assim, pai, chama o Wellington pra jantar lá em casa. Ele é tão querido que ele agrada até as crianças lá da nossa cidade faxinal. Alegria. Pra nós é uma alegria ter amigos como vocês. Valeu, Vilmar. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.